Fala aí rapaziada do canal Playgood, bom, aqui ó, tô dando adeus aqui a minha bike, né, minha segunda bicicleta aí Montei ela no estilo Downhill, tô vendendo ela, pra quem não sabe eu tenho a motorizada agora, então Agora é só evoluir, né, e eu tô aqui com meu parceiro Léo Agora vem conteúdo novo pro canal, rapaziada E vai vir conteúdo novo, hein Tô vendendo aqui pro moleque, tô esperando ele Então bora lá